TOTELOS! No último episódio a gente entrou nesse navio abandonado e a gente ficou discutindo sobre animes. Nesse episódio eu vou continuar. Fala aí. Os navios desse tipo são raros, por isso estão de inspeção. Hum, parece que há muitas cabines. Nossa, você é um gênio, hein, moço. Esse cara é um gênio. Para de fazer isso. Mano, essa temporada de Boca no Hero Macadamia vai ser muito bom. Macadamia. Assim, espéto, o primeiro episódio. A gente já falou que o cara vai morrer, hein, joguinho. Guarda isso. O menino metade. Spoiler agora. Se você não liga pra spoiler, pode continuar. Aviso de spoiler. O Todoroki vai morrer pra um cara que tem poder de fogo. É. Guarda isso, joguinho. Vai aparecer esse cara de fogo e você vai falar, ó, 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 esse aí que vai matar, esse aí que vai matar o cara. Não vai morrer, não vai morrer. Esse aí que vai matar meu namorado aí, ó. Você vai pensar isso quando vê ele. Qual namorado você prefere, o Beko, o Todoroki ou o Kachan? Os que eu gosto mais na ordem é o Kachan. Ah, vai morrer então. Vai morrer por causa de fogo também. Ele pegou uma granada, você vai vir em fogo e vai explodir nele. Quem é esse cara de fogo? Vocês estão matando todo mundo. Você vai ver quando aparecer, joguinho. O cara é bem... Ó, ó, o cara que vai matar meu marido aí, ó. Quem? É o... É o All Might. Ele é morto, tipo. Não, não. Ele é o pai do Zoro. Pior que a... Agora falando... É, tipo, a intro deu mais spoiler. A intro sempre dá spoiler. A intro de anime sempre dá spoiler. Dá raiva isso, não é verdade. Ah, tipo, os spoilers que eu vi. Pera aí, ó. Eu vou pegar a uma boa causa. Não, não, não. Você vai se spoiler, joguinho. Não, eu vou falar o que que eu vi. Não, mas eu já vi, ó. Eu vou ver sempre a opinião. Eu vou falar o que que eu vejo na opinião. O cara de fogo? É, você não sabe que ele é de fogo porque... É verdade. Ele desativa o poder e ativa o poder. Depois você vai ver. Ó, mais pra frente, no mangá vai ter um cara que se transforma em borracha. E ele fala... É o Luffy. Gomo, gomo... No pistone. Gomo, gomo, no pistone. E esse cara vai dar um soco tão forte no Deku que o Deku vai ter que amputar as pernas. Eita, mas... Ai, ai, ai. Estou ficando enjoado neste navio. Estou... Está para a dor, mas para mim é igual. Tá bom. Tá vazio, ainda bem que não tem vômito ali. É... Você está censurado. Ahn... Que mancha escura é essa na água? Yes! Ahn... Acho que algum dia a gente tem que voltar pra cá. Ahn... Vai voltar não. Tem uma Poké Bowl aqui. Poké Pelota! Guarda de fuga! Poké Pelota vai! Vai Poké Pelota! Hoje eu estava assistindo o episódio que aparece a Celestilo no anime. Ela é mó gigante. Ela é mó felizinho porque ela fica tipo... Eles encontram ela enterrada assim. E aí, sempre que elas caused... Eles encavam ela assim, né? Ela fica lá deitadinha assim. Aí quando ela olha pra nu, Ela fica ali sorrindo e com tão felizinho Sinas que acosta... Será que eles estão tirando isso no YouTube? E só tem como reagir a minha HD só. Não tem a opiniedade. Eles não deixam, né? Bloarle se botar. Ai, só tentam ver um rapidbonto para mostrar o que eu vi... Eu agora não lembro que ela é de volta. Eu nem vi esse primeiro episódio aí. Eu vou tentar ver as cenas e vou falar. Eu não vi esse primeiro episódio dessa temporada. Tem que ver, eu esqueci de ver. Meu Deus! Ah, pera, pera. Eu comecei, pera. Eu vou dormir. Eu acho que você gosta, hein. Eita. Ó, pera que vai começar, aí eu vou falar o que eu vou ver. Abraços pra nossa fã. Olha! Alguém comentou no nosso canal, hein? Cavallone comentou no episódio de Pokémon HeartGold. Você não voltou pra Caverna União? Sei lá, eu não lembro. Eu não lembro. Tá, ó. Então, Cavallone, a gente tá respondendo ao vivo. Ao vivo não, mais ou menos. Tem uma ceninha só, assim, tipo, das coisas que aconteceu. Ah, eu acho que vai contar a história da... De quem passou o poderzinho pro All Might. Porque tem uma mulher junto com ele, no começo. É, vamos ver. É. Aqui eu acho que eles estão naquele acampamento que falaram que ele vá. Eles vão. Ai, o cara de fogo! Ai, os personagens... Ai, os personagens... Isso aqui devem ser todos os vilãozinhos. Ah, ela é. Ah, tá. É o vilão, o Teiko tá triste, tá. Ah, os fodão que é o Kachan... Não, isso não é fodão, não é isso. Ele é fodão, assim. Ele é fodão, assim. Ele é fodão? Eu acho que vai ter um game de fogo aí. Tá. Numa... Numa Fortnite caindo, sei lá onde, tá. Esse carinha aqui é do mal. Eu não achei que mostrou muito spoiler, mas... Pera aí agora... Ah, tá. Pera aí, se explode. Tá. Eu acho que vão... Vão atacar o... Ó, fogo! 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 Pera, pera. Tá. Ai, eu acho que eles vão atacar onde eles estão. Mas até isso tudo bem Só com sorrida Mostra Não, não Achei engraçado Não Vai jogar A cara da pessoa Aí vai invadir O lugar onde estrela Mas tudo bem Eles vão onde os bonzinhos estão Aí vai ter um vilão Que eu acho que vai ser o principal da saga Eita esse cara Eita esse cara Eu lembrei desse cara Eu achei que ele deve ser tipo o principal da saga Não, não é o principal Aí eu acho que vai contar a história Porque o All Might e o outro Eu acho que vai contar a história da luta deles Então deve ter uns present deck Aí tem uns outros Coisinha e acabou Ah, não apareceu aquela de foguinho Como não, é pai do Então tipo, eu não vi muito spoiler Ae, Pokémon certo na frente Eu só acho que vai ter muito flashback Eu acho que vão contar a história do All Might Com aquela menina E vão contar a luta dele Boku no Hero não tem muito flashback Boku no Hero Pela opening parece que vai ter Tipo, vai ser que nem na sezão passada Que teve duas openings Uma para a primeira saga E a outra para a segunda Pera, a saga logo depois dessa A saga logo depois é o que é É o que eles invadem a... Ou a base? É... É, por causa de uma coisa que acontece no final dessa saga Iiiiixi... E aí por isso que eu estou falando que essa vai ser a melhor A saga depois do acampamento, Tioguinho? Mas o... Aí o bicho pega! Mas... Vão ser duas... Vão ser vinte e quatro episódios? Imagina que sim Você está falando da base dos bichos pretos, né? Que invade a base dos bichos pretos Eu não entendi isso de bicho preto Não sei Do cérebro Eu não quero falar muito Ah, é... É, por aí, isso Ah, então é, Tioguinho Porque pra mim essa tem problema ser muito flashback Porque acontece um bagulho com o carinha lá Com aquele carinha lá Porque... O... Porque, ó Mostra uma cena do Walmart com a mulher Acho que passou o poder pra ele E deve ter flashback Aí mostra a luta dele com outro carinha Deve ser flashback também Aí tipo, é muitos flashbacks Eu acho que vai ser... É, vai ter flashback Não... É... Esse anime não tem muito flashback O que tem muito flashback é One Piece Ah, então a gente deve contar um pouquinho Essas histórias do Walmart E deve ter essa luta com esse principalzinho aí Que deve ser o vilãozinho que eu tenho que vão lutando Que deve ser quem invadiu o acampamento Conseguiu uma chave Eu tô mais ou menos certo? Só Nem ouvi Deu cedo Deu tipo nota 6, assim Nossa Eita Você... você passou Sei, tá ótimo então Passou, tá ótimo Eu sei, tá ótimo Temi 13 Temi 13 Que é o temi bom pra caramba Será que eu dou pra alguém? Então O cientista lá Ele tava querendo um scanner Mas onde a gente consegue? Mas pra conseguir o scanner Não conseguimos Não vai conseguir É, não consegui... Eita Porque não vamos conseguir, Daniel Tá em um lugar inacessível É, rapazinho É... Mais pra frente eu vejo pra quem eu dou Ice Beam, tá? Mais pra frente Então já exploramos tudo que a gente podia explorar aqui Para com isso Eu sou reptiliano, não posso parar Porque eu sinto o cheiro assim, ó Eita, do jeito Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de... Não vai adiantar muito pra vocês, galerinha Porque esse vídeo vai sair bem depois Mas parece que amanhã a gente vai começar a dar uma esfriada E domingo vai ficar meio frio assim Você é a moça do tempo então O solzão tá bem na cara, Daniel Cuidado pra não derreter, Daniel É que eu... Eu quero sair pra correr E aí eu tive que... Correr o que? Na polícia? E aí eu acho que eu vou cedo Porque... Falando nisso eu nem fui pra academia hoje Estava me sentindo mal culpado E aí eu fui pra natação Aê, se mata aí, seu trouxa E aí eu fui pra natação Natação não é academia Natação é aqui, ó Você vai ficar pulando assim Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar É tipo o Daniel O Daniel estuda Mas o que ele estuda? Estuda jogando videogame Isso é estudar? Não sei Ô mãe, vai estudar lá, tchau Mãe, deixa eu estudar aqui, meu Eu tô jogando com meu Mario Kart Eu tô estudando os videogame Eu tô estudando a mecânica de jogos aqui Binários, dos números binários aqui no Pokémon Capitão Naube eu tô estudando aí É verdade Você tá estudando todas as mecânicas que tem por trás de... A competência do jogador em relação aos jogos É verdade, é verdade isso E eu que me baseio sempre na sorte Você vai ver Seren Kagura E eu que sou um... Seren Kagura nem se fala E eu que sou um treinador que só se baseia na sorte no jogo de Pokémon Jogos bons que estão na mão de pessoas corridas É, rapaz A gente provou isso oficialmente Que você é ruim, Jogito Na vez que você passou o controle pra mim E o Zelda? Na vez que você passou o controle pra mim a gente provou Que não é a gente que tava te enchendo o saco Não, mas depois eu fiquei melhor já Agora já tá... Tomara, né Jogito? Tomara Então seja um despidor de garotas Ah, é fácil, né? A gente... Quando você tira a primeira vez assim, ó Dá prisão isso aí, Jogito Quando você tira a primeira vez assim, ó Ei, ei, ei É meio natural Parece que antes de você tocar A roupa já tá saindo Não conheço ele, não conheço ele É assim, ó Eu vou tocar, ó Eu vou tocar, ó A roupa tá... Para! Eu vou tocar, ó A roupa tá saindo sozinha, ó A roupa tá saindo sozinha, ó A roupa tá saindo sozinha Você ia tocar já? Ela já presente, sente, ó Gente, a gente não conhece ele Não conhece ele Mão longe Mão perto, ó Mão perto Ai, tá saindo a roupa, tá saindo a roupa aqui Tá saindo a roupa, tá saindo a roupa aqui Estou ligando as minhas pokebuns? Eu não quero lutar com rapidez Eu amo pokémon de água Eu amo os outros também De um canal Não lembro agora o nome Olha que coisa útil ele falou Eu amo os pokémon de água E eu amo os outros também Olha que coisa útil Esse cara é um filósofo É um poeta esse cara Olha só Calaca a frase aí Calaca a frase aí Calaca a frase aí Esse cara merece Merece Ser Fazer parte daquele Calaca a frase dele Ele Uma tela preta e branca É Esse cara é um gênio Esse cara é o Paulo Coelho Deixa eu falar Então Eu tava vendo um episódio Paulo Coelho Ah Coelho Ele tava tentando feijar alguns bestas assim pra jogar Aí ele tava procurando Aí ele começou a jogar um jogo O que você tava falando? Do que você tá falando? Para de apertar Você quer quebrar meu ombro? Nossa, eu tô mal vagar É um canal Eu não lembro agora o nome Que o cara falou Fez acho que uma live Jogando jogos Idiotos Assim Jogos meio sem noção Aí ele foi procurando E jogando Um pouco Aí ele achou um jogo Que você era uma pessoa Ah não Você ia atrás de outras pessoas Ah não Eu não quero ser pessoa não Você tinha que fazer assédio nessas pessoas É tipo Tirar roupa dela Sai correr Era tipo Essa era o jogo Tipo E você ia ganhando um ponto Você tinha que Fazer assédio com as pessoas Muito legal esse jogo Muito educativo Então E você ia batir nelas Até elas caírem no chão E você tirava a roupa delas E aí É sério Eita Jogar esse jogo no canal Como que a FBI Não descobriu isso até agora Jogar esse jogo no canal Enquanto o cara Estava desenvolvendo esse jogo Agora juiz Será que agora Você já sabe o que é esse cara É verdade Tô que tô Algum joguinho aí Que você odeia Pensa que Será que agora a gente Tá jogando Pra te agradar Pra você ficar feliz Ah não vou Não vou Não quero Não quero Não Eu tenho medo das aranhas Esquece Não Não A gente ia botar peitos pra você Não Não quero Tem peitos Ah Mas é tudo feio Tudo meio zoado É Nunca usei Mas pode vencer agora Por que eu vou querer os pedidos Que aparecem no Zelda Não faz sentido É trocar 10 por 6 Tipo Por que eu vou te Porque eu tô com 100 reais Eu vou trocar 100 reais por 60 reais Porque a vida não é só de peitos Jogar Porque é juros do banco Fazer o que Aceita isso Bebê É Tem pênis também Tem o pênis do Link também Tem o pênis do Link também Tem o pênis do Link também É verdade O Link é quase uma garota É verdade Ainda mais no No boco do boto No Hyrule Warriors Ele é uma garota também É uma garota Link lá Você quer jogar garota Link? Tem que comprar o DLC Ou comprar o de Switch Que vai ter É Que vai ter todos os DLC Ou seja Você que comprou o DLC Se ferrou Você vai Vai lançar com todos os DLCs No Procid Um jogo que eu vou querer comprar É a trilogia do Naruto Vai ser bom É legal Eu nem sei como é esse jogo Esses jogos Porque são três Vai ter vários personagens E ainda vai ganhar DLC Tudo É aquele que É Jogo de lutas Que a câmera segue atrás Do Naruto Ah Eu nunca vi Mas uma coisa que eu Não gostava muito É que a Nintendo Nunca tinha os Oh caramba Nunca tinha os Jogos de anime Assim Que era legal Mas agora com esse Naruto que vai lançar Parece que está mudando as coisas Até eu quero comprar esse Do Naruto na verdade Você já viu que tem um jogo de luta de Jojo Sério? Um mais recente Tem um antigão De Naira Do Playstation 1 E tem um mais recente Esse mais recente Tem tipo Praticamente Todos os protagonistas Não, tem todos os protagonistas Tem a maioria dos vilões Das sagas De todas as partes Inclusive das partes que já tem no mangá É da hora Mas tem spoiler Agora Óbvio Estou do Jojo 4 agora O que você achou do comecinho do Jojo 4? É legalzinho É bem mais É mais leve É mais divertido É mais A atmosfera é mais leve Só que eu tenho raiva Porque tipo Eles pegaram arco e flecha Eles recuperaram arco e flecha E por que não destruir E deixar acontecer alguma cagada Para alguém pegar? Não, né? Não Vamos deixar Para alguém pegar E fazer cagada na história Ao invés de destruir de uma vez Porque eu tenho certeza Que vai acontecer Porque é assim que funciona a anime Será que tu acha super importante depois? Então Mas é importante para o bem? Não Então Pô Por que não destruiu? Não, mentira Também para o bem Não Não Tirando o menininho Ganhou por causa da arco e flecha O poder O menininho É o curirim Ele é o curirim com meu pelo É verdade Ele parece o curirim Eu percebi agora que ele parece Ele parece mesmo Só que ele é bem mais inteligente Coloca Coloca na tela É o menininho aí O coisho e o curirim do lado Mas é verdade Agora que eu pensei Ele realmente parece Mas ele é a fase O curirim tem o cabelo Então É essa fase O engraçado é que agora ele cortava o cabelo e fica com os cabelos e ele ficava igual do Polo Narefter por algum motivo, assim E eu gosto bem mais do protagonista da parte 4 do que do Jotaro Mas o poder dele é mó bom de curar as coisas de dar uma porrada e curar E ele assiste das aventureiras Que poder Que Esqüi Bicha! Bicha! Quem? Você. Ele ali, ó. Eu não. Então quem foi? Ele ali, ó. Daniel. Daniel, o pontão da casa! Está apontando para a câmera? Ih! Desculpa, apontei errado. Apontei ali, ó. É que o dedo é torto, assim, ó. O dedo é torto. O dedo é torto. Está apontando para o Josival, né? O dedo é torto. 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 Deixa os outros de vão, né? O Josival não fez nada. Mas é só o que não aparece. É para o seu último episódio. É para aí! Você não está vendo ele ali, não, mano? Você é cego? É que só pessoas boas e heterossexuais enxergam. Josival, por favor, aparece aí. Vai! Apareceu! Opa! 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 Mas você não enxergou. Mas você não enxergou. Você não enxergou? Sim, ouviu alguma coisa. Mas você não enxergou. É que só heterossexuais se enxergam. Ele está passando por algum perigo. Eu acho que a noite está com o homem dele lá. Eita! Tem alguma coisa. Espera aí, Josival. A gente vai gravar e já te salva. Fica... Aguenta aí! Eu estou com... Estou com uma surpresa aqui, né? Estou com uma vassoura da bunda. O Daniel ali está com um negócio surpreso. É perigoso. É perigoso. Como você vai cagar agora? Isso não foi legal. Ah, perdi. Olha o poeta aí. Olha o poeta. O nome desse episódio tem que ser A Volta de Gilson. Não tem nada. É o poeta ali. O marinheiro leão ali. O poeta. O cara é um poeta. Deixa eu ver o que ele fala agora. Eu gosto de... Deixa eu ver o que ele fala. Deixa eu ver o que ele fala. E dos outros também. Gritar sempre é bom. Liberador ali. Ó, o cara é um poeta. O cara é um poeta. O cara só fala coisa boa. Eu gosto de Pokémon de água. E de todos também. Eu fico... Pô, por que você ia puxar o assunto comigo, pô? Oê! Meu sonho é nadar pelos animais. Conquistar uma piece! Flá, seu rei dos piratas, nessa pose que eu dou. Chloe. Opa! Opa! Agora vai! Ei! Tem a machão, hein? Agora vai! Deixa eu ir lá pro banheiro rapidinho. É a Luca ali, olha. Luca crescida. Só que esse aí é baixo. Eu acho muito estranho o Gardevoir macho. Meu Deus. Por que? Já é no país agostino? Você já viu que tipo... O nome da Gardevoir em japonês não tem nada a ver com tipo... É, Star Knight. É, então não tem nada a ver com estereótipo de mulher, sabe? Ele é só meio que tipo um cavaleiro afirminado, assim. Ah, e Gardevoir tem? Com cara de mulher, assim. Ah, mas é que pelo nome assim você pensa muito mais como mulher, entendeu? Do que Sir Knight. Sir Knight é literalmente senhor cavaleiro. Porque ele é... É que já por isso tem essas coisas de desenhar os personagens homem parecendo mulher, mano. Opa. Aí o Daniel gosta. Abraças pro... Pro Astolfinho. Tô bom. É... Pensei que você ia falar Rodolfinho. Também. Só o personagem anime. Não sabia? Ô... Amigo? Oi, oi. Fala. Fala aí, amigo. Ô, Trópio! Eita! Tá fazendo no mar! Tá nadando, tio? É o moço do Lagunés. Então, gente. No próximo episódio... Eu vou recuperar os bichos. Eu vou voltar pra recuperar. Tá tudo com medo, né? Ah, vai pra cima. Tá tudo com medo aqui, ó. No próximo episódio a gente continua nessa rota muito linda. Tá bom, gente? Ó o personagem sentadinho na balinha. Ó que bonitinho. Tchau, gente! Ok.